Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Teremos agora a palestra de Líder e Distribuições, que será apresentada pelo professor Olímpio de Arte de Iagá. O professor Olímpio possui licenciatura em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Dracena, mestrado e doutorado em Matemática Angus pela Universidade de Brasília. Feito estágios, faz doc na Universidade de Washington e na University of New Jersey. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de São Carlos e bolsista de produtividade em pesquisa do UCM Pequim. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em equações diferenciais parciais. Sou professor titular da Universidade Federal de História e o considerante da nossa casa aqui na UFJSF. Aproveitamos para agradecer por aceitar o nosso convite e pela sua disponibilidade em participar do evento. Muito obrigada, professor Olímpio. Agradecemos a presença de todos, os da casa da UFJSF e também os de outras universidades. Aproveitamos para relembrar algumas informações. Todos devem manter os microfones e as atividades ligadas e as dúvidas serão tiradas ao final da palestra. Vocês escrevem pelo chat, coloquem o nome de quem está perguntando. E eu, perdão, meu nome é Noemi e eu estou aqui com o colega da comissão, Daniel. Eu e o Daniel vamos recolhendo as dúvidas pelo chat e apresentando para o professor Olímpio no final da palestra. Quanto aos certificados, para os internos do ICSF, eles vão estar disponíveis no Integra e para os demais participantes vão serem enviados por e-mail. No final da palestra, por volta das 10 horas, a gente vai colocar no chat a lista de presença para vocês preencherem e ser contabilizados agora no certificado. Então, uma boa palestra para todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição do professor Olímpio. Tá bom. Bom, estão aqui, né? Está aparecendo a tela aí, né? Do título. Bom, eu, primeiramente, com muito prazer e tal, né, que está feito o convite aí de Doni e Daniel para participar, para proferir uma palestra para um assunto, assim, de final de graduação, assim, né? Então, peço desculpa aos professores pelo assunto bem elementar aí. E, bom, eu queria só agradecer, assim, uma... Mesmo que seja online, né, assim, é uma emoção muito grande voltar aí no juízo de fora, né? Então, para rever, mesmo que seja online, vários amigos e amigas que deixei aí. E... Então, e também... Bom dia a todos aí, tá? Então, eu vou falar aqui sobre... Sobre... O início de distribuições e algumas... Alguma aplicação e observações sobre os personagens... Desse tema aí. Então... Então... Esta é a... Minha nova casa. Essa é a entrada principal. Bom, então eu vou fazer uma motivação. Eu vou fazer uma introdução via transformada lá pra assim. E depois fazer uma distribuição, exemplo, assim, na reta. Falar um pouco do... Então, começaríamos com a função impulso. Então, considere a seguinte ideal. Equação de movimento de um ponto com velocidade V e massa M, sujeito à força viscosa Rv. R é o coeficiente de amortecimento viscosa. F de T é a... É a força externa. Isso aqui é a força externa. Então... E... Vamos definir... O I como sendo... Essa integral de zero... De zero a delta T. É... Da F. E delta T é sempre um... Um elemento pequeno aí. Em algumas aplicações, delta T é grande. Mas aqui é pequeno. É... 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 Ao aplicar o impulso I, a quantidade de movimento adquirida, fica assim, MV igual a I. Simplesmente assim. Agora... Vamos calcular a velocidade do corpo após a aplicação da força F, supondo inicialmente que ele está em repouso. Então... Fica o negócio aqui, né? Sem... Sem a força F... Então a equação ficou só esse aqui. E se você integrar aqui, separação de variáveis, a solução é dessa forma aqui. E esse A... Eu tenho que achar esse A aqui, né? E esse A... Integrando a... Equação... Essa equação... É... 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 V... Mais F. Integra essa... Essa equação... E em zero delta T. Você vai ter essa... Essa equação... E pra delta T pequeno... esse pedaço aqui, ele morre. Então só fica mv delta t igual a essa integral que é o i. Dessa forma, o v fica i sobre m, que é o nosso A. Então voltando, substituindo essa aqui era o nosso A. Então a v ficou dessa forma aí. Assim sendo, o i igual a integral 0t de f de t dt, então f de t, o f de t, você teria f de t com um pico concentrado no infinito em t igual a 0. Porque o delta t é pequenininho aqui, né? E essa f de t, então, recebe o nome de delta direct, ou função impulso denotada por delta. Então, essa função delta, coloquei assim, dessa forma, que é, ela satisfaz assim, 0 para t diferente 0 e t igual a infinito se t igual a 0. Então, delta t igual a infinito se t igual a 0. E a integral, a massa total é 1. Outros exemplos de f são todos fenômenos de natureza impossível, por exemplo, voltagens ou forças de grande magnitude que agem num intervalo de tempo bem pequeno. Tudo isso leva a esse tipo de funções, digamos, funções entre aspas. Uma maneira de ver, tentar definir essa função, suponha que f de t é uma força de grande magnitude que agem no intervalo de tempo pequeno, e nula fora desse intervalo. Então, fixe-se um t0 e defina o i dessa forma aqui, t0 menos tal, t0 mais tal, dá f, que, como é zero, né? Fora, então, fica integral de menos infinito até infinito. E você pode definir a f como sendo algo assim, b tal de t igual a 1 sobre 2 tal, para t entre menos tal e tal, e zero fora desse intervalo, menos tal e tal. Então, dessa forma, a integral de i de t, quando você calcular essa integral aqui, você vai ter que, essa integral é 1. mais ou menos, uma aproximação, né? Você tem essa função, d tal, e na medida que delta vai tendendo a zero, essa barrinha vai subindo e vai tender a nossa função entre aspas delta. bom, então, a gente pode definir o delta. Eu tô falando delta aqui porque ele é um cara, um ator principal da, vou falar aqui, tá? Então, esse delta dirá que aqui, ele é zero para t diferente de zero e menos infinito até infinito, a integral de delta é 1. Como você tem um t0 diferente de zero, o delta de t menos t0 é zero para t diferente de t0, integral de menos infinito até infinito de delta t menos t0 é 1. Só dei uma translada. Nesse caso, você fala que é concentrado na origem, nesse caso, você diz que tá concentrado em t0. Bom, não há uma função, pelo menos estudado no cálculo, que satisfaz essa propriedade, né? que é zero fora de zero e tem a massa igual a 1. Então, isso deixa bastante enculcado, deixou bastante enculcado os matemáticos na época, né? Acho que duas coisas que ficaram, deixaram o matemático bastante enculcado. Uma, é esse tipo de coisa aqui, né? Que funciona em... Esse tipo de coisa aqui é zero fora de zero e a integral dando 1. E outra coisa, como é que esses engenheiros físicos trabalhavam com funções que poderiam derivar infinitas vezes, integrar infinitas vezes, passar o limite da integral para dentro da integral, passar até um somatório, passar o limite dentro do somatório, né? Então, esse tipo de coisa, acho que ficou... intrigou muito os matemáticos. Como que os físicos, os engenheiros faziam isso? A princípio, eu acho que a princípio eles pensaram que era função infinito. Mas função infinito, função sem infinito. Mas função sem infinito é muito pobre, né? Porque tem poucas funções que são assim. Mas quem respondeu isso foi o Schwarz. Bom, vou botar isso depois. Então, a função, escrito em vermelho aqui, é conhecida como sendo uma função generalizada ou distribuição que a cada FI contínua vale essa propriedade aqui. Então, essa é a definição formal do que é essa função delta. O que é essa função delta? Então, o elemento que multiplica, quando multiplicado por FI, integrando aqui, ela vai dar FI no ponto onde é concentrado. E, novamente, se você olhar o delta T como sendo o limite de Tau, Tau tendendo a zero, e Tau igual a 1 sobre 2 Tau, de T no intervalo menos Tau até Tau, e zero fora desse intervalo, eu posso definir a transformada na praça desse elemento aqui. Como sendo a transformada na praça desse sujeito aqui, como sendo o limite de Tau tendendo a zero, de transformada de Tau. Observe que quando você for calcular essa transformada, uma transformada de delta, aqui, na verdade, falta um limite, onde o Tau tende a zero, da transformada de Tau. faltou aqui. Então, então isso aqui é igual esse negócio aqui, que é transformada, e aqui também está faltando o limite, e ficou aqui, e isso aqui, pela definição de Tau, aqui falta um sobre dois Tau, e integrando, dá esse negócio aqui. integrando e substituindo esses valores. E usando a regra de L'Hôpital, a derivada de seno hiperbólico, igual a cosseno, e derivando esse negócio aqui, vai dar um. Então, a transformada vai dar esse negócio aqui, E elevado a menos ST0. Então, fazendo T0 indo para zero, isso dá um. e a transformada, então, da delta é um. Então, procedendo com a cima, se eu pegar uma função contida, esse produto aqui, é igual Tau Vsi, usando a definição, fica isso aqui. Agora, eu uso o teorão valor médio aqui, o teorão valor médio dá um ponto C, um intervalo entre T0 menos Tau e T0 mais Tau, ponto C, e quando você integra aqui, você ganha dois Tau aqui. Você cancela, você tem FI de C. E quando o Tau tende para zero, quer dizer, o C está, esse C, ele está aqui. Então, quando Tau vai para zero, esse C, ele é para cima de T0. Então, você tem isso aqui. Então, essa é a definição da formal delta de D. Bom, um exemplinho aqui, se você pega um PDI, o governamento de valor inicial, de segunda ordem, com a força externa aqui, delta T menos pi, com Y de zero igual a Y de zero igual a zero. Então, esse tipo de PDI aparece em vários estudos, por exemplo, circuito elétrico, e aplicando, onde se aplica uma voltagem em pulso unitário no tempo T igual pi, e aplicando a transformada de La Praça, lembrando aqui, que transformada de La Praça, isso aqui, esse K é a derivada. Então, a derivada fica um S elevado a K, E a derivada transformada transformada de delta de D, que dá essa aqui, que nós acabamos de ver agora. Então, o que a gente faz é aplicar a transformada aqui, e que a transformada destrói as derivadas e transforma uma equação diferencial na equação polinomial. Então, ao fazer isso, cai nessa equação polinomial. E, então, eu isolando isso aqui, vai ficar assim, escrevendo melhor esse denominador, vai dar assim, e a transformada inversa dessa função só, essa aqui. Mas, como você tem multiplicado esse elevado menos Pi S, o que é uma consultão na tabela, é só substituir onde está T, por T menos Pi. Então, substituir aqui por T menos Pi, e multiplico por essa função, que só está definida para T maior que Pi. Ou seja, Y vai ser zero para T menor que Pi, e vai ser isso aqui para T maior igual a Pi. Então, esse é um exemplo. Agora, vamos entrar em distribuições propriamente dito. Eu vou falar na RN, mas vou falar na reta. Em primeiro lugar, vou definir função C, índice C, infinito. Significa função C, infinita, com suporte compacto. Ou limitado. Suporte compacto. E, o que é suporte? Suporte é o fecho onde a função é não nula. distribuição. uma distribuição, uma distribuição é um funcional linear desse espaço em R, valores em R. Só que é um funcional linear com a topologia, com a seguinte topologia. Sempre que você tiver uma sequência em C, sem infinito, quer dizer, existe um M onde ele se anula, quer dizer, sempre que você pegar uma sequência aqui, ele vai ter, ele está confinado dentro de um intervalo menos M para todo ainda. E mais ainda, o máximo da norma da derivada, em qualquer ordem, ele vai para zero. E nesse caso, então, se diz que T de FI N vai para zero. Aqui, essa função C, C, infinito, que você pode contar, vai aparecer muito, sempre você tem que pegar ele. E como que você define um sujeito desse? A definição de pegar uma, sempre na vida de analista, fala assim, pega uma função suporte compacto, suportado num conjunto de A e T B. Aí, você fica pensando, que raio de função seria isso? Então, uma maneira de construir essa função é via essa função exponencial, que ele é zero aqui, E aqui tem um. Então, é algo assim. E se você multiplicar essa função por polinômio, desculpe, quando você pega essa função e deriva, vai aparecer um sobre x aqui. Deriva a segunda vez, vai aparecer um sobre x2. Ou seja, vai ser a derivada de g, em qualquer ordem, vai ser um polinômio de um sobre x e é esse. Mas você vê que você tem um polinômio aqui, multiplicado com a exponencial aqui, ele vai para baixo, então tem um polinômio dividido por exponencial, o exponencial sempre ganha. então ele sempre ganha e ele vai sempre zero para x, quando x vai para zero e esse ele é c infinito. Então, é uma função c infinito e se eu pegar um a menor que b, g de ab, se você define g de ab como sendo g de x menos a g de b menos a então ele é c infinito, o suporte está aqui, esse aqui se anula antes de a, esse aqui depois de menos a, após b, se anula e essa é a função g de ab. você conseguir uma função bonitinha aí, suporte compacto com suporte compacto em ab. Essa é a maneira de construir suporte compacto. Bom, voltando aqui, aqui eu coloquei aqui, na verdade esse ômega era do Rn aqui, só para mostrar que vale para Rn suporte a mesma coisa que fecho desse conjunto do x onde fdx é diferente de zero e aqui eu coloquei c zero infinito, mas às vezes eles usam c c ou c zero, tá? E a convergência nesse conjunto, você diz que ela converge a zero quando ela está todo suporte a quantidade em cá e tanto fico dalfa phi n converge para zero. Isso pode dizer que uma coisa converge a zero. Eu só aqui coloquei essa referência, são duas referências muito boas, uma é de o professor, esse é um livro, na verdade é uma posteira do professor Luiz Adalto Medeiros e da Sandra Malta, é uma posteira sobre introdução à equação de diferenciais parciais, foi o único curso que eles deram no CNMAC. E um livrinho aqui, de umas 30 páginas, do Paulo Cordado e do Calam, fala sobre Delta Dirac, uma introdução à teoria de distribuições. É um livro da física, editor da física. Então, o que eu falei até agora e vou falar mais um pouquinho, são até esses dois livros aqui. E depois tirar desses dois livros. Depois vou falar da vida dos personagens, aí tirei da internet aí, não peguei nenhum livro. Internet baseado em Wiki. bom, então, voltando aqui, T, então, só para relembrar aqui, T, então, é distribuição, e ela é distribuição, quando T é linear, quando T é linear, satisfaz essa propriedade aqui, e contínua, como é linear, basta continuar com zero. zero, então, se Fien converge a zero, se Fien converge a zero, então, T aplicado em Fien converge a zero. primeiro exemplo de distribuição, você pergunta, quem é, que raio de coisas são essas distribuições? Então, você vê que ela, em primeiro lugar, vai ter uma infinidade de elementos chamada distribuição, quer dizer, se eu pego U em L1, se você define T de FI igual a U, integral de U, FI, para FI, aqui você pode contar, então, essa T definida dessa forma, ela é uma distribuição, que eu peguei uma forma, U, N1, pode ser localmente L1, você define T de FI, é, tem aplicado, aqui tem um U aqui, T U, você vai colocar assim, é, T U, é, então, T U aplicado em FI, integral de U FI, então, essa T é uma distribuição, então, qualquer função em L1 vai gerar uma distribuição, e para, então, mais geralmente, né, se pega uma função localmente integral, quer dizer, então, T de F definindo assim, ele vai ser uma distribuição, é, de fato, né, T de F vai ser distribuição, é, porque T de F é linear, é, então, FI 1 mais FI 2, alfa FI, vai separar, né, então, é linear, tranquilo, e ela só é propriedade P, se você pega uma sequência de função que vai para zero, quer dizer, qualquer propriedade que o máximo vai para zero e o suporte está confinado nesse intervalo, então, você vê que TF de FI n vai para zero, porque TF de FI n é essa integral aqui, como ele está confinado em menos m e tm, fica essa integral aqui, e essa integral fica menor ou igual ao máximo desses caras aqui, mas essa aqui é uma coisa limitada, né, L1 e essa coisa vai para zero, K igual a zero, então, TF de FI n vai para zero, e então, eu sempre identifico uma F com TF, onde F é L1 lock, então, portanto, a gente já tem o conjunto de distribuição não é vazio, ontem a gente e aquele nosso personagem, delta zero, o delta diria que concentrado no zero, definido assim, delta zero de FI igual a FI no ponto zero, essa aqui, na verdade, seria a integral, né, de delta zero de FI, então, essa aplicação é uma distribuição, quer dizer, delta vai de, aqui é delta zero, então, o delta, então, delta vai aqui, definido assim, delta FI, que é a mesma anotação aqui, FI no ponto zero, para todo FI ser zero infinito, então, delta é linear, obviamente, porque, pegar FI 1 mais FI 2, só vai somar os pontos no zero, o alfa, FI, isso vai multiplicar para o alfa, então, vai ser linear, e a propriedade FI é tranquila, porque, se, propriedade P, se eu pegar um FI, N, suporte compacto, indo para zero, por suporte menos N até M, o delta FI N, por definição, FI N no ponto zero, mas, FI N, ele está indo para zero, então, tudo isso vai para zero, então, realmente, o delta, de Dirac, ele é, uma distribuição, eu vou falar depois, mas, esse, quem inventou, essa função, é o Paul Dirac, que viveu, em 1902, em 1984, uma maneira, também, de você ver, o delta, é ser aproximado, por essas funções, aqui, fica mais bonitinho, também, né, ok, a outra, que a gente fez, foi essa aqui, né, a gente fez com, Epsilon, Tau, bom, você tem a distribuição, como é que fica, assim, então, a derivada, que eles, costumam fazer, né, então, a definição derivada, tem motivação, na integral por partes, integral por partes, de ATB, de U, FI linha, é U, FI, avaliado em AB, menos, U linha FI, né, então, como eles, se anula no ponto A e B, essa parte some, só fica aqui, aquela história de você, como essa aqui não tem derivada, você empresta aqui, mas essa, essa, é a motivação, então, a derivada de uma distribuição, definição, vou escrever T linha aqui, é uma T linha, dada assim, T linha FI, igual a menos T, FI, FI linha, essa definição aqui, e, derivada infinita, ordem infinita, sistema de distribuição, então, sempre, você pode derivar, N vezes aqui, e é dado, derivada, enésima de FI, igual a menos 1 elevado a N, T, FI N, ela fica, derivada, porque eu descarrego tudo, nessa função aqui, que é a função bonitinha, regular, né, e o, e o nosso delta, também fica, é, derivada, infinita, às vezes, porque, aplico a definição aqui, menos 1 elevado a N, fica, FI N de zero, então, delta zero, ela, delta zero, é infinita, derivada, única coisa, que o delta zero, ele não é, é, ele não é um objeto de L1, no sentido que, o delta, esse, esse, ela não provém, de uma função de L1, doque, lembra que, lembra que, a gente tinha, uma U, lembra que a gente tinha, uma U, e L1, o T de U, que é a integral de, U, FI, era, isso, gerava uma, uma distribuição, definição, agora, delta zero, ela não tem, não satisfaz, não existe uma função em L1, se multiplica, dá, o delta aqui, de fato, se existisse, né, se existisse, uma, U, em L1, um bloco, que, FI de zero, é igual a delta zero, FI, essa é a definição, do delta, isso aqui, fosse igual, a um FI, para todo, um FI, eu vou, se eu pegar, um FI, bem particular, X, Psi, então, você coloca, X, Psi aqui, aqui fica, X, Psi de zero, X, Psi de zero, então, você tem, para cá, zero, né, usando, tudo isso aqui, dá zero, e, você tem uma integral, dando zero, aí, tem um teorema, do, 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 irmão, que diz que esse cara é zero, e, se, esse, X é zero, então, e, FI de zero é zero, para toda FI, então, é, então, o, o, no caso, o, é zero, também. Um exemplo, de distribuição, é, pega a função módulo, Então, você usa Eu quero calcular a derivada dessa função módulo O linha Φ É menos 1 Φ Igual a menos integral dessa definição aqui E Eu usando a Integral por partes Mas aqui eu vou Pegar a definição de U aqui É U Lembra que a U É X Para X positivo E menos X Para X negativo Então eu uso aqui Acho que está trocado Bom, enfim Menos aqui Fica mais E é isso aqui E aplicando a integral por partes Esse negócio aqui Vai dar menos 1 Φ E do outro lado Você vai ter isso aqui Então, o linha Φ Eu vou fazer Vai aparecer menos 1 Φ Depois mais 1 Φ E se você definir E se você definir Sinal de X Como sendo 1 para X positivo Menos 1 para X negativo Então, o linha Φ Vai ser O linha Φ vai ser Sinal de X Φ Então, essa função Bico Não é derivada Para a gente Mas como distribuição Ele vai ser Derivada Dessa forma E a derivada é essa Agora eu posso também Derivar a função Sinal Novamente Aplicando a Fórmula Fica menos Sinal F' Aqui menos infinito Até infinito Se não Eu separo Sinal é Definido assim Então, separe Duas integrais Então, isso aqui Vai dar duas vezes Φ de zero Vai dar duas vezes Δ Δ dígico Centrado em zero Então, a derivada Da função Sinal É duas vezes O Δ E Uma outra Que também a gente pode Mostrar que a derivada Do logaritmo É o valor principal De 1 sobre X O valor principal De 1 sobre X É essa É essa integral Aqui Aqui é chamado Valor principal Da função Sobre X Então, quando você faz A derivada Logaritmo de Derivando a F' Eu troco o sinal Logaritmo F' De linha Aqui Eu Como não está definido De zero Eu tiro Faço a integral Só Do Até menos Epsilon E depois De Epsilon Para cá Depois faço Epsilon Atender a zero Então Então Quando você faz Essa Essa Aplica integral Por partes Então vai dar Esse aqui Vezes F' F' Calculado em Menos Epsilon Até Epsilon Então vai dar Essa aqui É a A parte integral Por partes E essa parte Aqui Fica A parte Do Quando Troco A derivada Aqui Para essa E Isso então Vai dar zero Aqui Só sobre isso Que é chamado Valor principal De 1 sobre X Bom Então é mais ou menos Parecido com Usual Bom E Tem vários Exemplos Assim Pode ir Derivando Então eu vou agora Rapidamente Falar de alguns Personagens O Schwartz Lauren Schwartz Ele era um Cara Bastante Interessante Ele Ele é Assim Esquerdista Mesmo Eu vi aqui Uma passeata Aqui Além de matemático Então ele queria mudar o mundo Participou de Lutas Em questão humanitária Como Direito humano Libertação de prisioneiros Científicos No Chile Na Rússia Bolívia Ele defendeu Causas Assim Era ativista Ativista Político Assim Apaixonado Ideias Anticolonialista Anticolonialista Envolveu Na guerra De Afeganistão Foi Membro do Tribunal Rússio E com isso Ele teve Visto Negado Para pisar Nos Estados Unidos Era um Comunista E Ele não parava Nos empregos Por causa Disso Foi demitido Várias vezes Ele foi Também Candidato A eleição Parlamentar 45 46 Pelo Partido Trotskista Ainda bem Que Não ganhou Para o bem Da matemática Bom Fora isso Ele era Um entomologista Ele tinha Catalogado Mais de 20 mil Espécies E gostava De Fazer palestras Sobre Entomologia Ele Nasceu Em 2002 Em Paris Morreu Lá também Ganhou Medalha Fio De 50 Casado Com Marie Helena Filho De um Outro Matemático Famoso Paul Levi E teve Dois Filhos E Ele é parente De matemáticos Famosos Debré Radamar Radamar Tio Avô É Emprigo Ele Integrou O grupo Vobaki Que Revolucionou A matemática E E Fui Diretor Do E Colete Ele Criou A teoria De distribuição Essa teoria Interessante Para a física Engenheiro Onde vale Tudo Função É Sempre Derivável Séries Para Ser Integrado Derivado Termo Termo Sem ser Mundo Orientou Caras Famosos Aqui Jacques Louis Lyons Grotendique Martinot Leopoldo Nashman E François Treves Esse Lachim Ele Tem É Matemático Brasileiro Acho que O primeiro Matemático Famoso Tem Um Filho André Naime Que é Professor Do Inco Esse Também Na área De Depir Ele É Foi Um 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 Deixou Deixou Um Filho Pierre Lyons Então Que também É Muito Bom Também E Esse Grotendique É O Cara Que Praticamente Criou A USP São Paulo O Treves É Um Cara Muito Conhecido Na universidade De Rótica E Que Deixou É Está Vivo Ainda Mas O Legado É Tem Dois Brasileiros Jorge Rony São Carlos E Paulo Cordal Da USP Quem quiser ler Mais Tem Na SBM E Aqui está A foto Do Jacques Lyons Pierre Lyons Também Ganhador De Medal Field Grotendique Esse É O Treves Que Tau Narben Pai Filho Esse É O Jorge Rony Paulo Cordano E Rapidamente Só vou falar Do Dirac É É É É O Homem Que Criou A Mais Completa Formulação Teórica Mecânica Da Mecânica Côntica Gostal De Elegância Matemática E Complexidade Então Nasceu Aqui Bristo Morreu Na Florida 84 Era casado Com Margit Era engenheiro Elétrico Depois de dois anos Ele entrou nesse College Para estudar Matemática Foi Nobel Em 33 Então A função Singural Delta Já apareceu No trabalho De Kischoff Sobre Equação De Uber Mas Também Apareceu Maquiado Em conexão Com outros Temas Função De Green Serra De Fui No final Dezenove Harry Sime Também Desenvolveu Um cálculo Estranho Que Aparecia Esse Esse Fenômeno Aqui Ele sabe Eu não vou Falar não Que não vai dar Tempo Mas é um Um cara Que Eu tinha Muita ideia Boa E não Eu não queria Muito saber Assim Dos fundamentos Matemáticos Ele achava Que Era e pronto Então No texto Dele Aparece Esse Negócio Tipo Delta Direc Então Nos cálculos Aparece A função Delta Com função Impulso A derivada A função H É Seu Heaviside Aqui Tem alguns Textos Que eu Coloquei Mas é Só Vou Deixar Para o próximo Aqui Eu vou Ficar Por aqui Então Tá bom E Só Fazer Só Falar Que Dilex Falava De As conversões Para tentar Definir Esse Delta Mas Nunca Esses Caras Falaram Como Fazer Isso Obrigado A todos Pela Atenção E Desculpe Um monte De erro Que tem No slide Sempre faz Muito Obrigada Professor Anísio Muito Obrigada A todos Pela Atenção Daniel Vai Passar Alguma Pergunta Acho que tem uma pergunta do professor Fábio Ele perguntou se o formalismo matemático apareceu muito depois do uso dessa teoria Professor Fábio perguntou se o formalismo matemático apareceu muito depois do uso dessa teoria É O formalismo apareceu justamente com a teoria do Schwartz Schwartz Que Que Colocou esse formalismo todinho Em termos matemático mesmo Aí Com isso Com esse formalismo Ele definiu O próximo passo Que Onde surgiu os espaços O espaço Soboleve Espaço de Yang E etc Professor Fábio tem mais alguma consideração sobre a pergunta Professor Fábio tem mais alguma consideração sobre a pergunta? O professor Fábio também tinha perguntado Quando que vai ser o retorno do senhor ao departamento da UFJF? Ah, rapaz Se puder eu ia voltar agora Porque eu estou Saudado de vocês E Eu tive aquele negócio, né? Era feliz e não sabia Daniel Daniel, quem vai estar com o senhor? Não é certo Alguém me perguntou Existe um cláudio de espalha temperatória Não Manuel A distribuição temperada É uma subclasse São mais São mais Lembra que Quando eu defini distribuição Foi somente função Suporte Compacto Agora, quando você pega a distribuição e define uma subclasse dela que é chamada espaço Schwartz, que são funções que, além de ter suporte compacto, elas são, tem um decaimento rápido. São funções que ela vai a zero mais rápido que, ela e as suas derivadas vão mais rápido para zero do que qualquer polinômio. Quer dizer, pode definir no RN. Então, com essa teoria de distribuição temperada, você define a transformação de Fourier também. Muito obrigada. Tem também uma pergunta da Francis, da Natália, de Ana Silva, mas eu não tenho certeza que eu entendi muito bem qual integral ela está falando. Ela perguntou por onde ela deve começar a integral de limite. Eu não sei se... Ela perguntou por onde deve começar a integral. Qual parte? Aí, depois ela explicou que era a integral de limite que ela queria saber. Por onde ela devia começar a integral de limite. É, integral de limite, é, eu não sei se na, é mais visto na, no, 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 em análise, assim, né? Mas, porque tem muitas, assim, você tem um limite, você tem uma sequência e você tem uma, você pode calcular integral, você tem uma sequência de funções e eu posso calcular integral dessa sequência. Aí, você tem uma sequência. Aí, você quer calcular o limite dessas integrais. Então, como é que seria, né? Deixa eu ver se eu consigo... Não sei se eu consigo abrir uma página aqui. Vou escrever aqui mesmo. Você tem uma sequência de funções e você quer você calcula as integrais dessas sequências. Aí você sabe que você tem um limite quando n tendo para infinito das fn que é igual a f. Aí você pergunta como é que fica então o limite da integral de atb da fn de x de x. Será que isso é igual a integral atb do limite da fn de x de x? Isso é um problema matemático interessante, né? Porque não é sempre que vale. Porque se isso fosse verdade aqui seria a integral de atb esse limite é f então ficaria f de x de x. Então nesse ponto que a distribuição o formalismo matemático entra porque vai exatamente jogar o limite dentro da integral. Coisa que os físicos engenheiros faziam isso sem muita cerimônia. mesmo coisa derivada aqui assim somatório outra coisa limite do somatório das fn somatório do limite e isso em matemática em matemática isso não é verdade sempre mas esses caras faziam isso sem cerimônia e depois foram ver que eles estavam mexendo com não com funções a ideia deles era distribuição certo? Temos uma outra pergunta da Jayane Souza ela pergunta tem outros livros que o professor recomenda para complementar os conhecimentos referentes ao assunto? Tem vários tem que pegar livro de EDP que são de equação diferente um livro bom esse aí para começar esse aí assim de graduação tem na Valéria e Orio e de EDP um bom livro e depois eu assim um livro de Evans muito bom muito bom Poland quem quiser pode escrever meu a Noemi pode passar o meu e-mail e quem tiver interessado pode escrever para mim teria o maior prazer em responder ah sim vou colocar aqui no chat pode colocar se eu quiser também depois fazer uma lista com alguns materiais que você achar interessante a gente pode colocar na página do evento do lado de onde tiver a descrição da palestra do senhor aí a gente pode colocar aqui embaixo também é pode escrever que eu respondo aí aí depois vocês podem colocar aí falou caiu hein ok perdão tinha caído aqui caiu né acho que tudo certo acredito que ninguém tenha mais nenhuma pergunta e o senhor tem alguma consideração final professor não tem não será só convido o povo que está terminando o mestrado ou graduação para tentar o mestrado ou doutorado na federal de São Carlos que é uma boa instituição também e tem bastante gente boa e vizinho nosso também tem uma universidade top que é a USP São Paulo e São Carlos é uma cidade muito boa não é igual o Juiz de Fora né pessoal mas é é uma cidade muito boa acabou de chegar mais uma pergunta aqui professor da MLM para quem ainda está no ensino médio por onde deve começar o estudo até chegar ao conteúdo da aula de hoje bom tem que fazer pelo menos alguma vou fazer a universidade assim né fazer o cálculo tem que fazer o cálculo começar com o cálculo o cálculo diferencial engenharia já viria assim cálculo integral né derivada integrais aí aí dá para ir subir né e se for aluno da física ou matemática então eles tem mais facilidade de chegar aí porque já já entende bastante os conceitos por último eu tenho uma pergunta que é minha mesmo se existe algum teorema que auxilie no cálculo da transformada de Laplace para funções de suporte compacto ou se é como as outras mesmo tem que usar os mesmos cálculos ou se tem alguma facilidade não não tem não é a mesma coisa não ajuda muito não porque ele distribuição não só parte teórica mesmo assim né assim para ver quem que é o fulano é quem que é o cara né assim distribuição você sabe que existe assim é como eu falei cada função em L1 gera uma distribuição mas distribuição é uma coisa muito abstrata assim né mas então não te auxilia não mas só que você pode muita coisa que auxilia é que você pode aproximar e passar limite igual a gente fez com delta de Dir aqui aproxima com uma função e aquela aproximada de tal é uma função fácil de achar transformada e depois passa o limite tá certo então tá bom então eu vou comprar todos que participaram o link pelo formulário da presença o Daniel colocou no chat já faz alguns minutinhos espero que todos tenham sido enriquecidos dessa palestra muito obrigada novamente professor Elin falo precisar de mim sabe me encontrar e a Noemi pode passar meu e-mail aí tá bom sim eu coloquei aqui em cima o e-mail do professor bom dia obrigado tchau tchau